Tá em casa, escolhe a bebida e tira o sapato, relaxa, se livra da sua armadura e baixa essa guarda. Prometo que você não tá se metendo em roubada, tá em casa, não repara, fiquei de arrumar minha casa semana passada, ela tá igual minha vida, meio bagunzada, não repara, eu não esperava você, apareceu do nada. É o improvisando jantar, você dando risada, e se resolveu passar, a noite aqui não leva a mão, a cama é de solteiro, mas o coração é de casal. Não repara, fiquei de arrumar minha casa semana passada, ela tá igual minha vida, meio bagunzada, não repara, Eu não esperava você, apareceu do nada, eu improvisando jantar, você dando risada, e se resolveu passar, a noite aqui não leva a mão, a cama é de solteiro, mas o coração é de casal. Tá em casa.